A CIDADE NO BRASIL 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 O que está acontecendo aqui? Eu estou sem o skydive Jumpe da perfeita, boa aeroplane Você acha que é uma ótima ideia? É uma ótima ideia Você tem alguma requerência? Por favor, não me matem Não me matem, não me matem Eu tenho 11 filhos para cuidar Obrigada Oi, como você está? A CIDADE NO BRASIL É o que eles me disseram Você já fez isso antes? Não Então quem tem com você hoje? Eu tenho meu amigo Melody com você Então é essa sua primeira vez também? A especial ocasião? Na verdade, nós temos o seu bairro Ela se tornou 50 e eu se tornou 58 Amazing! Well, happy birthday you guys Let's go celebrate Here we go! Oh my goodness Alright Am I going fast enough? Going back guys I'm going to show the sun I'm sorry That's what Jim I'm going to show the sun You're ready for this I'm going to show the sun 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 This is a real one this time Here we go The nerve level right now How nervous are we? What? How nervous are we right now? How nervous are we right now? Yeah Oh my God What about that guy? He looks pretty nervous He's a handful We're going to have a good time Have a great skydive I'll see you outside Alright Here we go I'm going to show the sun In the air Im going to show the sun What? Im going to show the sun I'll go Não me importa, não me importa. O que é esse cara? Ele parece muito legal. Mas ele é horrível. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muito legal. É muito legal. É a primeira vez que você está indo, certo? É muito legal. Você vai nos ver agora? Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É muito legal. 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 É muito legal.